Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Está começando mais um vídeo aqui no canal Vida Real. Aqui a realidade é em destaque. Eu sou Mércia e quero convidar vocês a se inscrever no canal se não são inscritos, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo. Quero também agradecer a todos que estão chegando novos aí no canal, né? Tem muita gente aí chegando para o canal. Venha maratonar os nossos vídeos. Tem bastante vídeo aí para baixo. É só rola para cima que vai aparecer bastante vídeo aí do canal para você conhecer um pouquinho mais de nós e se inteirar aí do conteúdo. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre coisas que reparam em mim, mas que não observam. O que será? Curioso isso, hein? Sim, mas eu vou falar sobre isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que assistam até o final, tá bom? E como eu falei, não esqueça de dar seu like, se inscrever e eu vou pedir para vocês também, gente, para estar ripando aí os nossos vídeos aí, né? Do lado direito aí da tela, vocês vão ver que tem aí a palavra ripar. Então clica lá em ripar, ripa os nossos vídeos para que o YouTube recomende mais e mais dos nossos vídeos, nossos vídeos fiquem mais conhecidos e vocês também recebam sempre aí em primeira mão, tá bom? Então, bora para o vídeo? Vamos lá ver o que as pessoas gostam às vezes de reparar, falar, comentar, mas não observam antes de reparar, antes de falar, antes de comentar. O que será? Vem comigo que eu vou estar mostrando aí para vocês o que é. Então, gente, bora lá, bora começar. Tem muitas coisas, né? Principalmente na minha vestimenta, que as pessoas reparam, mas não observam. Já ouvi até piadinhas, mas a gente releva, né? A gente releva porque as pessoas não sabem da vida da gente e olhar, julgar, falar é muito fácil comentar, né? Muito fácil. Difícil é saber exatamente a vida do outro. Então vamos lá. Uma das coisas, gente, que eu gosto muito é de repetir cores ou repetir assim em roupas, mas não a mesma. Seria o mesmo modelo de roupa, porém, talvez a mesma cor, né? Porém, não é a mesma. Parece a mesma, mas não é. Vamos lá. Eu vou começar por aqui. Aqui eu uso sempre meu cabelo, sempre, ou quase sempre, né? Meu cabelo amarrado. Faço um coquinho, principalmente para trabalhar. E aí, gente, eu uso uma xuxinha preta no cabelo, que eu acredito que muitas pessoas já comentaram que a xuxinha, desde que me conhece, está no meu cabelo, que eu não devo lavar, que eu não devo tirar, que a xuxinha deve estar andando sozinha, que nojeira. Então já fica aí, ó, para tapar a boca dos que gostam de falar, que eu tenho várias. Essa semana eu lavei, tirei o elástico delas, tá? Para trocar. Porque, ó, como essa aqui, ó, o elástico já está mais aberto. Essa não, mas o elástico está mais novo, né? O elástico. Então eu tirei o elástico delas e ficaram assim. Eu vou trocar. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, que está lá no armarinho do banheiro. Essas daqui estão lavadas para trocar o elástico. E oito, que tem mais uma aí perdida. Então, para quem gosta de falar que eu não troco as xuxinhas do meu cabelo, já tapa a boca aí e engole a língua, certo? Aqui, ó, tenho várias aqui para trocar. Eu uso, gente, saia. Muitos sabem disso, né? Eu sou evangélica e uso saias. Mas, como eu trabalho com crianças, por baixo eu uso um shortinho. Tenho outros shorts ali guardados de outras cores. Porém, eles são de moletom, não me deixa confortável. Então, o que eu faço? Utilizo esses que são tecido de camisola. Não sei se é elástico, não sei como chama aquele tecido fininho, molinho, que estica. Então, ó, um, dois, três, quatro, na mesma cor. Mas, muitas pessoas não observam que o tom é diferente. Então, eu sempre realizo a troca. Mas, é mais fácil reparar. Ai, sempre um shortinho marrom. Todo dia a pessoa está com um shortinho marrom por baixo. Porque, quando a gente senta no chão, bem provável que apareça. Então, quem está por perto que vê, repara, mas não observa a diferença. Lange Riz. É uma parte que eu não vou ficar abrindo aqui, né? Mostrando, mas, enfim. Vocês notem cores repetidas. Cores repetidas. Várias aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui também outra cor. Uma, duas, três, quatro, cinco. São tons, às vezes, diferentes. Aqui também, ó. Paleta de rosa. Tem vários tons de rosa. Vai até mais ou menos salmão. Então, são tons que, às vezes, as pessoas não observam. Mas, reparam como sendo a mesma. Ah, mas você anda mostrando a calcinha sutiã? Não, gente. Mas, muitas vezes, aparece a alça do sutiã. E aí, a pessoa vê sempre marronzinho, bege. Não observa que são diferentes. Aqui, se aparecer uma barrinha da calcinha, se a gente puxar demais para cima do coso da saia, pode aparecer que é preto. Hum, todo dia ela não troca a calcinha. Todo dia tem calcinha preta. E não é. Está vendo aqui? São várias. Várias. Tá? Ou seja a cor que for. No inverno, eu gosto muito de usar meia calça de lã. Então, vamos lá. Uma. Duas. Ó, dá para perceber até a cor do preto aqui é diferente, ó. Um preto mais azulado, um preto mais para o marrom, um preto mais para o cinza. Né? Outro preto aqui. Enfim, uma, duas, três, quatro, cinco. As pessoas reparam, mas não observam. Meias. Já ouvi até piada por causa de meia. Teve gente que já chegou perto de mim e falou assim que troca meia todos os dias. Problema da pessoa, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas, eu também faço minhas trocas. Porém, eu não preciso de estar dando satisfações, embora eu esteja aqui, né? Tapando a boca de alguém. Dando, entre aspas, uma satisfação. Mas olha aqui, gente. Eu tenho vários, várias pares na cor branca, sabe? Vários na cor cinza, vários na cor preta. Então, se eu usar uma semana inteira meia preta, não significa que eu estou usando a meia. Na outra semana, ah, eu quero cor clara, vou usar só branco. Não significa que eu estou usando a meia. E aqui, gente, são modelos diferentes. Mas eu tenho modelos repetidos, né? Tenho mais meias de outras cores também. Aqui também, várias outras cores. Mas, estas cores aqui, são as que eu mais gosto de usar. Por quê? Porque para trabalhar, se eu me sujo, eu trabalho com criança. Se eu me sujo, são cores que não vão demonstrar muito a sujeira. Depois eu tenho que pegar ônibus, caminhar, chegar em casa. Então, acho que não fica muito legal, né? Eu estar andando suja aí, por aí. Então, cores escuras. Se eu vir a me sujar, não vão demonstrar tanto. Cores claras, eu amo. São as minhas preferidas, principalmente tons pastéis. Mas, são cores que eu deixo mais para passear ou para outras ocasiões. Aqui, ó, não é diferente. Houve uma época que eu estava usando demais. Sainha preta, de listinha. Inclusive, tem outra aqui que eu vou até pegar. Deixa eu ver se eu consigo. Hum, não sei se eu vou conseguir, mas... Consegui aqui, ó. Tem mais uma aqui. Então, teve uma época que eu estava usando muito de listas. E as que eu mais usava eram as pretas, azul. Uma vez, outra, eu punho a vermelha, branca, quase nunca a uso. Mas, quem me vê dois, três dias com a preta, vai dizer que eu não troco. Que eu não lavo. Entendeu? Que eu estou sempre com a mesma roupa. E aí, gente, é reparar, ou melhor, é reparar, né? Mas não observar. É falar demais. Tem gente que adora falar do vídeo dos outros, mas não observa. Se eu quiser usar a mesma saia dois dias, eu posso. Qual o problema? Né? Se ela está limpa, não está suja, qual o problema? Só que se eu quiser usar a semana toda mistinha preta, eu vou usar dois dias uma. Eu vou usar dois dias a outra, a pessoa vai dizer que eu passei a semana com a mesma roupa. Então, às vezes, é muito chato a gente ter que estar trocando para não ter murmúrios. Aqui. Cinza. São tons diferentes. Mas quem vê pela trama, quem olha rapidamente, não vai observar que aqui é um quadradinho e aqui são risquinhos. Essas daqui são tipo listinhas. Não vai observar. Vai observar mais ou menos de que é a mesma. E são totalmente diferentes. Olha aqui também. Totalmente diferentes. Uma de quadradinho, a outra de quadradinho menor. Mas quem vê, muitas vezes, vai dizer que a pessoa não troca. E isso, gente, não é só para esse tipo de roupa, tá? É para qualquer tipo de roupa. Camisas. Eu gosto muito da cor rosa, rosa clarinho. Amo a cor branca. Entendeu? Eu gosto muito de tons pastéis, como eu falei, mas a cor branca é a minha preferida. Amo roupa branca, sabe? Colocar qualquer cor embaixo, em cima, colocar uma camisa branca, uma roupa branca, um sapato branco. Amo mesmo. Então, antes de falar, observe. E mesmo que você observe, você não tem nada a ver com a vida do outro. Então, fica aí o recadinho, gente. Eu não quero ser malcriada. Mas isso aqui é para tapar a boca de muita gente que gosta de falar demais. Tá? Tem muita roupa aí no guarda-roupa. Tem muita roupa ali para passar. Ó, meu guarda-roupa está bagunçado, mas eu normalmente gosto de separar por tons. Coloco todas as rosas junto, todas que tem um tonzinho, sei lá, marronzinho, como falar, terracota, né? Juntos, olha aqui. Tá vendo? Tem detalhe, terracota, terracota. Aqui tem mais com terracota. Normalmente, eu gosto de colocar tudo junto. Floridas. Gosto de colocar juntos. Azuis, verdes, enfim. Meu guarda-roupa, como eu falei, está bagunçado. Mas eu gosto de colocar tudo bem organizado por cores. Então, o fato de usar a mesma cor, não significa que é a mesma roupa. E ainda que fosse, estando limpa, isso é o que importa. Estando cheirosa, isso é o que importa. Então, gente, fica a dica aí. Pare de reparar a vida alheia. Cuida da sua. Porque quando repara a vida dos outros, com certeza a sua está em falha. Blusas de frio. Amo cinza. Cinza, claro. Cinza mais escuro. Preto. Preto tem bastante. Cor de vinho. Beige. Tem dois beiges aqui. Tem essa. Aqui, cadê? Essa. Aqui é bege. Aqui é um bege puxado para o marronzinho. Aqui tem outra, ó. Beige puxado para o marronzinho. Vermelha, cor de vinho, assim. Tem várias. Tá? Então, enfim. Ó. Mais preto. Preto. Preto por aqui também. Enfim. Ninguém. Eu vou virar a câmera para falar melhor com vocês. Ninguém, como eu estava falando, tem nada a ver com a vida de ninguém. Então, quer dizer. Ah, eu não devo satisfações, mas acabei dando aí uma breve satisfação, né? Para que fique bem claro aí para os murmuradores, para quem gosta de falar demais. Para de reparar. Para até de observar se não observava antes. Já fica a deixa por aí. O mais importante é a pessoa estar limpa. Não interessa se a pessoa tem só uma peça de roupa ou duas. Uma está lavando, a outra está secando. Ou melhor, a outra está no corpo. Não interessa. O que interessa é a pessoa estar limpa. Se a roupa tem um rasgão, que esteja costurado. Isso eu aprendi lá no meu ensino fundamental. Eu tinha uma professora que falava isso. Que não importava a gente ser pobre. A gente ter só duas peças de roupas. O importante era estar sempre limpo, asseado, cheiroso. Isso é o que importa. Porque ninguém paga roupa, paga água, paga luz, paga as contas de ninguém. Mas as pessoas hoje em dia vivem um status que não é delas. Que elas não têm condições. Então aparentemente são maravilhosas. Tem roupas para trocar todos os dias. Mas vivem com os corações frustrados. Vivem angustiadas. Vivem endividadas. Muitas aí caindo em opressão, em depressão, em ansiedade extrema. Por quê? Porque tem que viver uma aparência que não é dela. Algo falso. Então seja realista. Cai na real. Se é isso que você quer ouvir. Cai na real. Para de cuidar da vida alheia. Cuida da sua. Que com certeza, como eu falei, deve ter muita falha aí. Desculpa para quem não merece ouvir isso. Mas infelizmente, às vezes a gente precisa dar um despertar aí para alguns. Tá bom? Gente, outra coisa. Não sei se vocês lembram daquele vídeo do mês de agosto. Naquele vídeo eu falei que talvez iríamos passar necessidade. Não tínhamos condições de fazer as compras e tal. E Deus, pelo mover dele, a gente teve que fazer as compras. Ali com 260 reais. Eu cheguei a mostrar até a notinha para vocês. E Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Ele não deixou faltar nada. Foram apenas aqueles 260 reais que Deus fez milagre naquele mês de agosto. Mas até isso, eu sofri. Assim, tive que ouvir de haters, né? Porque teve gente que falou, ah, Mércia não tem dinheiro para nada. Pois é. Deus sabe o que cada um passa. Às vezes a gente está com um sorriso estampado no rosto. Porque a nossa vida, como eu falei, não interessa a ninguém. Ninguém vai pagar nossas contas. Ninguém vai nos ajudar a fazer umas compras. Ninguém nos ajuda em nada. Mas sabe falar. E às vezes até achar que a gente está com brincadeira. Tentando fazer sensacionalismo. E não é. Só Deus sabe o que cada pessoa sabe. E só Ele sabe o que eu tenho passado. Certo? As minhas lutas diárias. As minhas dificuldades. Só Deus sabe. Então, gente. Para de falar da vida alheia. A pessoa não tem dinheiro? Ah, Mércia não tem dinheiro? Então dá dinheiro para ela. Faz depósito na conta dela? Tão simples. Quem tem meu número de telefone? Usa aí meu número de telefone e meu Pix. Manda o Pix para mim. Mas para de reclamar. Para de murmurar. Para de falar daquilo que você não sabe. Não convive comigo. Não sabe da minha vida, da minha história. Então não sabe exatamente o que a gente passa. Mas eu agradeço por essas pessoas também. Que murmuram aí. Que falam. Que são os haters aí. Porque de uma certa forma. Eles estão assistindo nossos vídeos. Eles estão dando aí visualização. Mesmo que não dê like. Mas estão dando visualização. E estão aí ajudando também o nosso canal a crescer. Então, gente. Para quem não merece ouvir isso. Minhas desculpas. Mas para quem merece. Seja bem servido. E eu quero aí mais uma vez então. Agradecer. A todos, todos, todos que estão chegando novos. No canal. Certo? Agradecer a todos que assistem os nossos vídeos até o final. Que não nos deixam. Que têm nos acompanhado. Eu tenho colegas aqui. Até de trabalho, né? Colegas aqui que trabalharam há anos atrás comigo. Que são assim. Seguidoras fiéis. Que estão sempre assistindo. Sempre comentando. Pessoas maravilhosas. Você que assiste o vídeo sabe que eu estou falando de você também. Tá? Então eu quero agradecer. Eu quero pedir que Deus abençoe imensamente a vida de cada um. Até dos haters. Até de vocês, haters. Que Deus abençoe a sua vida. Que você passe a ter um olhar diferenciado. Passe a agradecer. A parar de murmurar. A parar de reparar. A ajudar mais. E que Deus abençoe aqueles que têm um bom coração. Que às vezes mandam uma mensagem positiva. Essa fase vai passar. Você vai superar isso. Tudo vai mudar. Tudo é uma questão de tempo. Que Deus abençoe imensamente a cada um de vocês. Sou muito grata a todos. Então gente, não esqueçam de se inscrever. Dá uma reparatinha lá no canal. Se você continua como inscrito. Porque muitas vezes a sua inscrição pode cair. Você pensar que está inscrito e não está mais. Ah, mas eu me inscrevi. Mas às vezes essa inscrição cai. E aí você não recebe os nossos vídeos em primeira mão. Quando eles vão ao ar. Então sempre dê uma olhadinha se você está lá como inscrito. Está inscrito? Muito obrigada. Que Deus abençoe. E continue atento aí assistindo os nossos vídeos. Não está? Se inscreva. Compartilha. Deixa o seu like. E não esquece de ripar o nosso vídeo. Que está lá do lado direito. Tem lá compartilhar, playlist, tal, tal, tal. E tem ripar. Então vai lá. Hypar. Hypar, né? Nosso vídeo, tá bom? Para o YouTube recomendar mais e mais. Gente, um forte mega abraço. Um grande beijo. Esse vídeo foi bem curtinho. Curtinho não, né? Se tornou longo. Mas foi bem objetivo. Assim espero. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu aguardo vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau.